Oi pessoal, eu sou a Rebeca Borgatti, queria pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, acionarem os sininhos, vamos ajudar a minha mãe, Lama Borgatti, a crescer cada vez mais no canal do YouTube. Ô João, a gente está conversando aqui, aí você está me explicando o chapéu de cor, para que serve o chapéu de cor, né? Para quem tem GnR, para quem tem GnR, é o melhor remédio. Aí, vamos supor, aí chegou, eu falei lá, amado, o seu amado, você está rindo uma coisa certa, aí encheu os olhos. Esse aí que você está falando é um amigo seu, que tinha gerenia, e veio falar contigo, para poder você ajudar ele. Aí eu falei, vai deixar que eu vou trazer um remédio para você domingo, ele chegou cedo, nós cheguemos, só comecemos assim, mexer com a banca, ele chegou, olha o seu carneiro, o senhor hoje veio cedo, eu estou precisando de um remédio, isso está me atrapalhando. Falei, não, não estou atrapalhando nada. Aí pegou uns trenhos, ele falou, mais tarde eu venho, eu vou beber um remédio em casa. É, você põe duas folhas a cozinhar, e no meio caneta d'água, assim, um copo d'água. Que era o chapéu de cor. É, o chapéu de cor, e bebe, e você paga e vinha depois. Aí ele veio, chegou, é, eu bebi, vamos ver se vai, vai, falei, mas não vai. Aí três remédios que ele bebeu, limpou tudo. Aí ele levou para o médico, ele falou, olha aqui, que me curou isso. E me deu mais nada mesmo. Como é que chama, com chapéu de cor. Aí ele fez o remédio de chapéu de cor. Ô João, mas deixa eu te falar, explica para mim, assim, o que que é a agnerreia, o que que a pessoa sente, João? A agnerreia, aquilo fica o chorão na água, e fica aquela inflamação por dentro. Nas partes íntimas da pessoa? É, por dentro da pessoa, fica aquela madragem, fica escorrendo, né, aquela madragem, se borrou a inflamação. Sim. Tanto no homem, quanto na mulher. É, tanto no homem e na mulher. Aí tomou o chapéu de cor, e pronto, limpa tudo. Mas dá dor dessas coisas, será? É, deu, e não, a vez dá, né, que o muco dele, ele reclamava, né, aquilo, de conta que ele urinava na roupa, assim, ó, não era a urina, né, que ficava escorrendo. Ah, ele ficava no corpo mulher, achava que tinha feito xixi, e não era nada, não. Era o problema da... A agnerreia. Aí o médico falou mais, igual lá, o, aquele, o, aquele, o baço miúdo, o baço miúdo, é pra quem tem ferida, quem tem angústia na boca cristã, é só mochigando a folha todo dia com a... Eu esqueci o nome. Eu não sabia, eu tinha. O que é mesmo? O que é mesmo? O que é mesmo? Dona Dalva. Dona Dalva, a gente tá aqui conversando, batendo esse papo, se ela quiser fazer uma pergunta pro João aí, pode, pra vontade, tá? É. Aí... Porque a gente tava conversando aqui. Tem muita ideia. É igual a erva de bicho, a erva de bicho, sem sair aí na estrada, não conhece o que que é a erva de bicho. Eu mesmo não conheço não, João. Né? Eu não conheço. Agora tem o comprimido da erva de bicho. Um cara, ele tinha problema, tamorrói, mas, problema mesmo. Aí eu levei lá na feira pra ele, aí ele falou, ó, tu arruma um punhado pra mim. E ele tinha um médico, o médico já morreu há muitos homens. Médico velho, um médico bom. E eu falei, mas isso não vale nada, não. Eu falei, mas vamos ver se vale, se não vale. Aí o cara foi, e fez. Foi bebendo todo dia, todo dia. Bebendo todas as coisas. Direto, João? Todo dia, todo dia. Pronto. Limpou a morróia dele e tudo. A erva de bicho, você tinha até falado com o Luizinho, com o Luizinho Tomazão? É. Aí limpou tudo. Enframação. Porque se deu uma enframação na beirada assim, aí ele fica enframado. Aquela enframação fica atacando. Aí tá, pai, passei... Imagina a dor que a pessoa não deve sentir pra poder usar o banheiro, João. Aí... Não, ele vai no banheiro e não faz nada. Não tem direito. Porque não consegue. É. Aí que tudo é enframado. E a dor? Aí o médico pegou. Aí ele falou assim pro médico. Ó. A erva de bicho é isso aqui. O moço falou. E o bebê foi uma beleza. Trinta dias que ele bebeu. Mas limpou tudo. Tirou a enframação. O médico falou. Fala com ele pra fumar dois sacos pra mim. Lotado. Não tem cem pra me fazer um remédio. E pegou, tirou o retrato dela. Escreveu. Chegou no celular. É uma plantinha. É. Uma planta. Ela foi a grande assim. Só que ela é meio vermelha. Ela fica sozinha. Ela dá mais que no barro. Aí pronto. Levei dois sacos pra ele. De domingo. O médico. Aí pronto. O médico conseguiu arrumar. E tem um comprimido de erva de bicho. Chega lá. Precisou. Todo dia você bebe um comprimido. Todo dia. Tira a enframação. O Zetinho do Divintinho. É. Ô João. Deixa eu te perguntar outra coisa aqui. Eu gosto de tirar as dúvidas com você. Porque você entende bastante de erva. E eu gosto. É. Meu fígado é muito sensível. Eu tenho meu fígado sensível. Aí dependendo do que eu compro. Ele não gosta. Aí já reage. Que eu passo muito mal. Fico vomitando. Me dá uma enxaqueca, João. Pois é. Aí você. O CPH. O Zé que eu estou falando. Um chapéu de couro. Hum. Aí depois. Ah. O chapéu de couro também. O chapéu de couro. Aí depois você vai usar a casca batimão. Aí você leva o chapéu de couro. Qual que é a casca? Casca batimão. Batimão. Aí você vai usar a casca batimão. Você pode cozinhar. Aí você arruma uns dois litros para ir na geladeira. E todo dia você bebe. E você bebe meio copo todo dia. Então. Aquilo vai limpando. E aí ó. Cura câncer. Ela não deixa ferida por dentro. Vai batimão então é uma árvore? É uma árvore. É uma árvore. Uma árvore. E tem muitos por aqui? Tem. Dá na queimada aonde foi nossa. Ali no Neri não sei se tem. Deve ter né? É. É uma árvore abençoada. É bom saber dessas coisas. É abençoada. Eu gosto muito de remédio natural. E é bom. Melhor ter remédio. Você faz ali um litro. Você faz dois litros. Põe cozinhar. Ali uns dois litros d'água. Quase dois litros d'água. Põe a cozinhar. A única coisa ruim que eu acho. É que todos esses remédios que o João está falando aqui para nós. Provavelmente são todos amargos. É. Com certeza. A buta. A buta. Esses são os melhores que tem. A buta é o melhor remédio. A buta. Nossa. A buta. A buta. Depua para que? Depurativo de sangue. Depurativo de sangue. É. Depurativo de sangue. Mas qual que é o nome? Buta. Buta. Ela tem uma folha branca por baixo e verde por cima. É cipó. É. Acho que não é lá onde que nós vamos parar para ver se acha um cipó. Lá tem isso? Lá na bichinha que tem. Ali tem na beirada ali. Aonde? Ali nele. Na beirada ali sabe. Você olha assim, por baixo é branca. Vê se está na folha do coração. A folha dela. E por cima é verde. Aí aquela é muita. Uhum. O milhom ele fede. O milhom você conhece. É um cipó. É. O cipó. Você cutucou no milhom ele fede longe. Aí esses são milhom. É branco por baixo e verde por cima. Tipo no coração. A folha dele. Aí é um cházinho 15, 15 dias. Não vai beber nem não quilo. Hum. Assim. A gente trouxe custo aguentado. Não é? Geraldo sempre dá isso aí. Pô então. É legal. No nerim tem. No nerim tem. Você pega baixo com a folha daquele feijão lá no. Pão cozinhar. E ó. Bebe. Tira tudo. Ô João. Então remédio. Eu pratei lá em casa. Só pegou uma. Ontem eu fui na. Na. Aquela. Casado com o Carlinho. Filho com o Basilô. Eu sou. Não pratei só. Mas eu pego. Mas eu vou pegar uma parte. Porque eu vou pratar uma pérola aqui. E as outras eu vou prantar. É. É. A gente tá fazendo essa. Esse bate-papo aqui na casa do Geraldinho. Que é irmão do. Do Joãozinho. Né? É. Do Geraldinho e da Dalva. A Dalva que casou com o primo. Gente. Pode você ver. Primeiro. Aí. Você falou que vinha muito aqui antes. Né. Geraldo. O João. E você saia tarde. Você saia tarde daqui pra ir embora. É. Oito horas. Aí. Conta aqui pra gente. O que você encontrou no caminho de. É. Mão pelada. Mão pelada. Mão pelada. É como um cachorro assim. Ah. E ela anda assim. Cutucando no pé da gente. É da tarde. É da tarde da noite. Ah. Quase dez. Olha. Vocês daqui a morte. Ah. Aí você deu os quatro. Encontro pra ela. Não. Eu passei assim. Eu vi aquele calor assim. Lambendo no meu pé. Eu olhei assim. Ah. Mão pelada. Não passa esses barramentos. Três barramentos eu perdi. Ele chegou ali perto da escola. Eu vi aqueles quatro cachorros. E eu se encostei assim. No barranco. Ah. Os cachorros. Pegou ela. Ó. Os cachorros. Ele te salvou dela. É. Ela ia te pegar. Não. Não pegava. Eu não dava tempo. Eu andando. A gente vai andando. E ela vai enchendo no pé da gente. Ah. Ela morde no cacanhar. Ela morde no cacanhar. Olha isso. É. É. Ela ia soeira. E o dente dela. É assim barrando. O dente assim. Cara. Eu não podia dar uma acertada. Não esbarrar nenhuma dela. Se eu encontrar um negócio desse no caminho. Sai no pé aqui. Acabou de eu subir numa árvore. É igual a onça. Onça. Se você ver uma onça. Você pega um galho. Ou um bambu. E você arrasta nele. Aí ela não pula em você. Um galho de pau. Aí você vai arrastando no galho de pau. Ela vai brincando com o galho de pau. Você vai arrastando. Ela vai brincando. Agora se você não tiver galho. Ela pulou aí. Mata a pessoa. Mata na hora. A pessoa. Você já chegou a encontrar uma onça? Claro. Já? Ligadora. É ali no seu Juca ali. Meu carlinho ali. Olha aqui atrás. É onça desse tamanhinho. Ela já era ligadora. Aí vinha. Eu saí. Eduardo me deu carona. Aí trouxe um trem no ponto. O empregadinho. Chuva que Deusava. E eu vim com os trenhos babacendo. Aí com prático. Cheguei ali. Não sou o Juca. Que é um monte de bambu. Falei. Isso que é um pé de bambu. Vamos né. Fui lá no monte. De noite. Noite escuro. Escolhei. Aí vem. Noquei a brada ali do carlinho. Minha Nossa Senhora. Que escutei. Que barulho ali. Duas mãos para trás de mim. Eu só virei assim. Nossa Senhora. Do bambu de cá assim. Só tinha meio estranho aqui assim. E. Bateu aqui na cara da monça. A monça deu que meado. A outra fez com o bambu. Com o bambu toda vez nela. E teve um estial. Aí ela escorreu para a riba lá. Lá de cima branca. Lá de cima branca. Mas você teve muita coragem. Não tive. Com barulho sim. 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 Porque nossa. Cara. Ela usou assim. Não tem como usar. Uma só já é difícil. Não tem como usar. Deus. Deus. Toma conta da gente. Nossa Senhora. Você andava muito fora de roça. Não. Lá. No Lominho. Eu saia de lá. Malvão do ar. Daí fora. Lá tem uma adorante. E aqui. Você está sentindo o foco da roça? Estou. Estou. Doido. A gente calma. É. Quando acabar o desantamento. Você quer vir embora de novo? Eu vou vir. Você vai vir embora da roça? Vou. Cuidado a sua cara. Não é. Eu vou vir. Eita. Agora eu fiquei com companheira. Agora eu tenho a juvelina. Ela vai vir? Bem. Como é que você falou? Não. Garantido. Garantido? Ele tem. Ele tem. Ele tem. Quais três anos que eu namorei ela. Oi não foi. Tem quantos anos isso? Oi. Foi minha namorada. Eu não vi a nome do irmão Geraldo. Hã? Ela foi namorada dele? Oi. Oi. Eu lembro. Ela foi namorada. Tem quantos anos que você namorou ela? Ah tem bem tempo. Tem muito tempo. Tem muito tempo. Oi Ivan. Oi. Não. Eu estou tendo um dedo de prosa aqui com o João. Estou indo aí te atender. Tem que ter um Guaraná. Guaraní. Eu estou precisando de um viu. Eu estou quase dormindo aqui. Vai lá ver o pé de Guaraná João. Guaraná? É. Guaraná. Tem de Guaraná. Olha. Eu tenho aqui. Tenho? Tenho. Tem uma arma muda? Agora não tem muda. Por enquanto não tem. Mas quando te vê você me arra. Fechado João. Tem um babalha chorando. Esse tem um babalha chorando. E aí Guaraná? Aqui ó, Pé de Guaraná. Por onde que você entrou? Mas tem semente. Ah, tu tá gravando com o Joãozinho? A gente tava batendo um dedo de prosa. Tu tá gravando com o Joãozinho? Pô Joãozinho, você tem que botar ela pra andar no mato igual estão andando. Um dedo de prosa com o Joãozinho. Mas tem que passar aqui? Não. Não foi que passou não. Cuidado aí. Ah, ela sabe andar no mato. Um dedo de prosa com o Joãozinho. Olha. Tu consegue passar? É uma tronqueira Joãozinho, abre a tronqueira. Olha o Joãozinho. Precisa fazer tudo. Olha só. Meu Deus do céu. Gente. É horrível. Temente pra eu plantar lá em Padre Grito? Guaraná? Só que tem que deixar madurar. Deixar madurar. Não arrume muito. Quanto madura você faz suco dela? Faz. Faz suco. Suco é bom. E aí põe a suco. É deus. É deus. É deus. É deus. É deus. Ê Joãozinho, nós andou pra ir tudo, Joãozinho. Varão no meio do canavial. E as favas? Acabou? As favas ainda tem ali, Joãozinho. Mas agora não tem favas, só tem ramo.